Fala galera, beleza? André da MagicBR, bem-vindos a mais um vídeo aí no nosso canal. E galera, tô trazendo aqui o terceiro deck, agora a gente vai abrir o do Tezeret. Se você não viu o da Liliana do Sarkand, vai tá aparecendo aí no final do vídeo, confere lá. E também aproveitando mtgideal.com.br, parceiro aqui do nosso canal, cuponzinho de 5% de desconto, vai tá aparecendo aqui na tela MagicBR5. Quando você for finalizar sua compra, coloca lá MagicBR5 pra você garantir o 5% aqui, parceiro do nosso canal, você que é inscrito ou se você ainda não é inscrito, então já aproveita e se inscreve aí pra você participar aí da família MagicBR, beleza? O site inteiro da MTG Ideal tá com 10% de desconto, se você optar por uma forma de pagamento, depósito ou transferência, você ganha mais 4 e mais o cuponzinho aqui de 5% do nosso canal que a gente tá oferecendo aí pra vocês. Então você tem 19% de desconto aí, é muito desconto, tá esperando o quê? Corre lá, faz seu pedido, mas antes assiste esse vídeo aqui e vamos abrir o deck aí depois da vinheta. Bom galera, vamos começar aqui então a abertura do deck do Tezeret, se você ainda não viu o da Liliana e do Sarkhan, vai estar aparecendo no final desse vídeo, então confere lá, que ficou bem bacana. Se você também não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos, vamos tentar trazer mais conteúdos aí com mais frequência pra vocês, beleza? Então temos aqui o nosso Tezeret, vamos ver se a gente consegue tirar ele daqui sem estourar ele, aí saiu garoto, que vai pro lixo. Então temos aqui o nosso Tezeret, com certeza o outro Tezeret é muito melhor que esse, se aquele custa 6 tem 4 de lealdade, mais 1 de lealdade você compra uma carta. O 0 até o próximo turno, o artefato alvo que você controla se torna uma criatura 5-5 além dos seus outros tipos, e coloque qualquer número de cards de sua mão no campo de batalha com a face voltada para baixo, essas criaturas são o artefato 5-5. Olha galera, comparado com os outros 2 planinautas, eu ainda estou ficando com o Tezeret agora, hein? Essa habilidade 0 dele aí eu acho que é muito boa, hein? Eu gostei dessa habilidade, o Drau também eu acho bom, claro que o outro Tezeret ele é muito melhor, né? Mas comparando até agora com os outros 3 planinautas, né? Com os outros 2 que a gente já abriu, que vocês já viram aí, eu acho que esse aqui ainda está ganhando como o melhor ainda até agora, de todos os 3, né? Então ainda temos a Jane e a Vivian ainda, né? Para a gente ver aí junto com vocês, beleza? Então vamos colocar ele aqui, como de costume, colocar ele no nosso Perfect Fit, Perfect Size, proteger ele aqui, que ele, como vocês sabem, vai para a minha coleção, né? Coleciono uma carta de cada coleção que lança no Magic, então vamos lá. Temos um booster para abrir aqui, mais as cartinhas que vem dentro aqui do... que são específicas do deck planinauta, né? Que não vem nos boosters e não vem em outro lugar, só vem aqui. Então vamos lá. Cadê o negocinho que eu puxo aqui para abrir? Tá aqui. Beleza. Pera aí. Aí. Fechou. Tá aqui. Então vamos lá. Opa, eu gosto de bater na câmera, né? Então essa aqui vem em booster, tá? Essa aqui já não vem em booster, essa esfinge provavelmente tem uma só. E esse aqui, o Arrombador de Portões Cisarete, também não vem em booster, só vem aqui. Então temos dois aqui. O resto, galera, como vocês estão acostumados, são os terrenos básicos, né? E cartinhas comuns, incomuns e artefatos que alguns são exclusivos também desses decks, tá? De planinauta. Mas o nosso foco não é esse, né, galera? Queremos um... Abrir este maravilhoso booster e tirar um Nicobolas. Olha, olha que beleza. Imagina só. Felicidade. Seria muito bom, mas... Vamos lá. Então temos um Antecipar. Um Ogro. Um Ataque. Oráculo de Rox. Horror Infeccioso. Sentinela da Engrenaria. Diabolos da Algazarra. Invocar o Divino. Arqueiro Esquelético. Lobos. Pelespinho. Nossa primeira em comum aí. Artífice do Escudo Etéreo. Bonita arte. Um Guia de Girapur. Acho que deve ser assim que se pronuncia, não sei. Temos uma Maga da Exclusão. E a nossa rara é... Uma Especialista em Arqueologia Espiritual. É uma carta... Não é uma carta boa, tá? Então ela é uma criatura humano-mago. Custo dois. Ela é uma dois-um. Você paga cinco humanas, compra duas cartas. E não temos cartas foil hoje. Então temos só um terreninho riacho e um cavaleiro. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, faça sua inscrição. Temos tentando postar conteúdos aí pra vocês. Toda semana, tá? Unboxing e várias outras coisas partidas. Pauper. Agora estou jogando também o Magic Arena. Se você não viu os outros dois vídeos, vai estar aparecendo agora aqui no final pra você conferir eles aí. Ficou bem legal. Ainda temos os decks do Anjani e da Vivian pra abrir. Então vai aparecer na sequência aí desse vídeo, tá? E é isso aí, galera. Nossas redes sociais vão estar aparecendo na tela. Então segue a gente lá no Instagram que a gente posta foto de tudo que acontece aí no mundo Magic. que há algumas coisas que eu adquiro aí de produtos relacionados à Magic. Também na minha vida pessoal, hoje eu coloco algumas fotos lá. Twitter também a gente coloca algumas notícias, algumas informações. E no Facebook também a gente está sempre atualizando lá, beleza? Então segue a gente lá e fica por dentro. Se você não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal. Ativa o sininho aí pra você não perder as notificações pra hora que tiver um vídeo novo aí o YouTube te avisar. Deixa seu like, é muito importante. Claro, chama um amigo seu aí, mostra o canal pra ele, apresenta pra ele, fala, ó, assiste lá o vídeo do cara, ó, o canal do cara é legal e tal. Beleza? Dá essa força pra gente. Muito obrigado, galera. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí